Olá, meu nome é Andréa Bonfim, sou estudante do penúltimo semestre do curso de Geografia aqui na UFBA. O projeto de pesquisa e o plano de trabalho sobre os quais falarei aqui, se referem ao edital Propici UFBA nº 1 de 2019 e foi executado entre agosto de 2019 e agosto de 2020. Neste projeto, eu atuei como um bolsista pibic voluntário. O projeto de como título a emergência chinesa e sua presença na Bahia nos últimos 20 anos e tenho o professor Jorge Almeida como orientador. O meu plano de trabalho se intitula a presença diplomática, cultural, esportiva e científica da China na Bahia nos últimos 20 anos. Nossa metodologia se desenvolveu de modo que realizamos uma interlocução dialética entre o referencial teórico da pesquisa e os dados empíricos, quantitativos e qualitativos que conseguimos reunir. Como consta no cronograma do projeto, a primeira etapa da nossa pesquisa foi composta principalmente pelo estudo e debate do referencial teórico-metodológico. Já na segunda etapa, priorizamos a coleta e análise dos dados empíricos. Os eixos conceituais que orientam a nossa discussão são o conceito de imperialismo de Lênin, que entende este como a etapa superior do capitalismo, e a teoria marxista da dependência. Para aprofundar nosso entendimento sobre o imperialismo, nos embriamos em um estudo e debate sobre o desenvolvimento deste conceito, assim como também nos lançamos em um estudo imprescindível sobre a natureza do Estado, suas origens, estruturas, dinâmicas e etc. As leituras sobre esta temática trouxeram uma base sólida para o entendimento de todas as outras leituras que fizemos posteriormente. Para dar compreensão, foi então imprescindível o estudo de autores como Marx e Engels, Lênin, Mesaros, Atílio Goron, François Chesnay, Nikos Polantzas, David Harvey, Gramsci e os teóricos da teoria da dependência, como Jaime Osório, Wimauro Marini e Vânia Bambirra. E não podemos deixar de citar aqui a obra Estado e Capital na China do professor Renildo Souza. Também faz parte do processo de investigação, a participação nas reuniões do grupo de pesquisa, processos de hegemonia e contra-hegemonia. Houve também a matrícula na disciplina optativa Globalização, Imperialismo e Teoria da Dependência, que nos possibilitou estudar e discutir grande parte do referencial teórico proposto no projeto. No meu caso, como eu já tinha concluído essa disciplina ainda em 2017, eu participei dela como ouvinte. De modo geral, a pesquisa empírica nos mostrou que a presença da China na Bahia é inegavelmente cada vez mais intensa. Como resultados da pesquisa empírica, podemos destacar, por exemplo, que em 2011 ocorreu o Seminário UFBA China. O evento teve o objetivo de impulsionar o intercâmbio com pesquisadores e universidades da China. Durante o seminário, entre outras apresentações, ocorreu uma reunião de trabalho intitulada a UFBA e a China, possibilidades de uma relação futífera. Também na UFBA, desde 2017, vem se realizando, a partir da Escola de Administração, o projeto Seminários Tripartites, que são seminários colaborativos, multidisciplinares e multiculturais no âmbito do Programa de Cooperação Internacional Tripartite Alemanha, Brasil e China. Em 2019, o Instituto de Rádio e Difusão Educativa da Bahia, o IDEB, e o Departamento de Cooperação Internacional da Administração Estatal de Rádio e Televisão da China assinaram uma cooperação com o objetivo de haver uma troca de produções autorais entre a Bahia e a China, além de promover um diálogo sobre o uso de tecnologias comunicacionais. Também podemos citar que a Universidade Federal do Reconforto da Bahia, em 2020, recebeu o certificado de membro da Huawei ICT Academy, que é uma parceria que ocorre entre esta empresa chinesa e instituições acadêmicas de todo o mundo. Bem, mais dados podem ser encontrados no relatório final que já foi submetido. Muito obrigada e até o próximo congresso.